Com o vilão da 17 Que elas entram em emoção É o DJ Negresco que fala, né? Joga por cê, tá pro alto, badia Tá do jeito que você pede Joga por cê, tá pro alto, badia Tá do jeito que você pede No grelu, tá do 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 Virão, 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 vir É o DJ Negresco que fala, né? Joga a buceta pro alto, badia Tá do jeito que você pede A partir de agora, sequência A partir de agora, sequência Pira, 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 pira Não dá pro creio, luta, no creio, luta Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá cula a dente, não tiro de dentro Não tá cula a dente, não tiro de dentro Tá cula, tá cula, tá cula, tá cula Tá cula a dente, não tiro de dentro Tá fula, tá fula, tá fula, tá fula, que entra um tiro de dentro